Olá, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você estar no Portal do José. Obrigado a você que está em todas as partes do mundo, em várias cidades espalhadas no planeta. Você que está em pequenas cidades brasileiras, você que está por todo canto participando do nosso portal e trocando ideias com pessoas inteligentes, interessantes e pensantes. Muito obrigado a você que está replicando nossos vídeos também por todas as mídias sociais, todas as redes sociais. Gente, o tema de hoje é o seguinte. Será que o povo brasileiro está sendo manipulado com relação à reforma da Previdência? Será que tem alguma estratégia por trás das informações que estão chegando até o cidadão? Será que as informações que o cidadão está recebendo são informações isentas, equilibradas, verdadeiras, honestas? Pois bem, nós vamos trabalhar em cima dessa temática de hoje, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso portal e você cada vez mais tocar sininho e dividir os nossos vídeos com todos os seus amigos, tá bom? Vamos lá. Gente, desde que as sociedades se organizaram, a comunicação é uma ferramenta estratégica vital. Sem uma boa comunicação, ninguém se mantém no poder. Sem uma boa comunicação, nenhuma empresa sobrevive muito bem. Até as grandes empresas que, teoricamente, não precisariam gastar com propaganda, gastam. Exemplo, a Coca-Cola. Uma das despesas maiores que a Coca-Cola tem é com a propaganda, com a publicidade. E assim também na política. Isso tem sido assim ao longo de todos os tempos. E como dizia Hegel, aliás, eu estava relendo Hegel, esse cidadão aqui, nasceu em 1770 em Stuttgart, na Alemanha. Eu me lembrei porque estava com a frase que eu estava querendo ver se era essa mesmo. Minha frase é a seguinte, a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Reflitam sobre essa frase, gente. A informação gera a ação. Logo, se a sociedade é informada que determinada catástrofe vai acontecer, a sociedade é informada a tomar precauções. Se a sociedade não sabe de absolutamente nada, vai morrer sem saber o que aconteceu. E é assim no nosso plano individual também. Se o médico informa que a gente tem uma doença, a gente vai tratar dessa doença. Se a gente não é informado, a gente acaba morrendo. Então a informação, ela sempre vai gerar a ação das pessoas que estão recebendo essa informação. E isso é um mantra estratégico de todas as estruturas de poder em todos os tempos. Modernamente, os estados nacionais, os países, têm tido grandes ferramentas de comunicação a serviço dos interesses do estado ou a serviço de grandes corporações que estão ligadas ao estado. E como é no Brasil? No Brasil é a mesma coisa. Nós temos há muitas décadas uma rede de comunicação que atinge o Brasil inteiro, que é uma rede de comunicação que foi patrocinada com dinheiro dos Estados Unidos, de corporações norte-americanas, e que é uma empresa que tem capilaridade, tem os melhores profissionais, os maiores patrocínios e, portanto, é uma empresa que consegue impor à população brasileira de uma forma inteligente e científica alguns pontos de vista. Para ilustrar isso tudo que eu estou falando com relação à reforma da Previdência, eu separei aqui pequenos trechinhos de algumas situações. Primeiro, vamos pegar aqui uma fala no Jornal Nacional da Bela Renata Vasconcelos. E alguns segundos, gente, só para a gente refletir. Fala, Renata. Uma pesquisa e bota encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada hoje mostra que a maioria dos brasileiros concorda com a necessidade da reforma da Previdência. Bom, então, olha só. Eu já coloquei esse vídeo em outro material que eu produzi. E perceba algumas questões aqui importantes. Primeiro é o seguinte. A matéria abre dizendo que a Confederação Nacional da Indústria contratou o Ibope para fazer uma pesquisa sobre a reforma da Previdência. Vocês acham isso normal? A Confederação Nacional da Indústria, O que ela tem a ver com uma pesquisa que ela contratou junto ao Ibope sobre reforma da Previdência? Pois bem, eu fui ler todo esse assunto, vi a pesquisa no site da CNI, que eu vou disponibilizar para vocês, e depois a CNI publicou uma carta dizendo o seguinte, que ela é a favor da reforma da Previdência. Explicando que a reforma da Previdência é uma coisa que leva muitos benefícios a você, cidadão, servidor público, e que isso precisa ser modificado. Senão o Estado vai quebrar lá na frente. Eu pergunto a vocês, por que a CNI também não faz outras pesquisas se o povo brasileiro está consciente sobre o pagamento de juros da dívida pública, se o povo brasileiro está satisfeito com o tipo de modelo tributário que a gente tem, se o povo brasileiro é a favor da democratização dos meios de comunicação, sei lá, tem muitas pesquisas interessantes também que a CNI poderia dar sua contribuição, no entanto, ela está preocupada com você, trabalhador, com você, servidor público, com você, aposentado, ou que vai se aposentar, o que você acha? Pois bem, mas a matéria é dita, então, pela Renata Vasconcelos. E, por favor, gente, não fiquem com nenhum tipo de bronca da Renata Vasconcelos. Isso é uma técnica muito interessante, colocar alguém com a voz sedosa, alguém com aparência muito bela, muito sóbria, com a voz aveludada, porque uma notícia sendo dada por uma pessoa com essa técnica, com essa estrutura, como é que uma notícia dessa pode ser mentirosa? Como é que você pode achar que a moça está mentindo? Só que ela não está falando por conta própria, não fiquem com raiva dela, apenas uma profissional competente que está representando ali o texto que a emissora, que a corporação está passando para ela. Então, a gente não tem que fulanizar esse tipo de questão. Isso para vocês verem que até uma notícia muito ruim dada por uma pessoa como ela, nessa circunstância, fica até menos ruim. Até a notícia que você está sendo assaltado, está tendo uma tragédia, um aumento muito grande, você nem acha que a coisa é tão feia assim, porque é feita com esse tipo de técnica. Mas no conteúdo da matéria, depois eu fui ver, nessa pesquisa CNI, que eu vou disponibilizar para vocês também, diz o contrário, que apenas 6% da população brasileira é que tem algum grau de informação sobre a reforma da presidência, sobre a proposta da reforma da previdência. Gente, eu garanto a vocês que é um número muito menor. Se vocês assistirem a TV Câmara e a TV Senado, vocês vão ver que, dentre os nossos 513 deputados federais, pouquíssimos conhecem a PEC 06. Pouquíssimos sabem em que vão votar. Se eles que estão ali debruçados sobre esse tema, eles têm dificuldade de entender esse tema, eles precisam de assessorias técnicas para traduzir aquilo para eles, imagine o cidadão comum. Então, a gente tem que questionar, inclusive, a idoneidade desse tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa é utilizado pela televisão, com essa forma muito sedosa, sedutora de apresentar para o cidadão, informações que transmitem a ideia que são informações absolutamente verdadeiras. Só que a gente está tendo algumas mudanças de paradigma a partir dessa semana. O discurso que foi apresentado por brasileiro, de forma unilateral, de forma massificante, em todos os telejornais, aí não é só a TV Globo, mas, de uma forma geral, por todas as emissoras, mas a mais importante é a TV Globo, espelha esse tipo aqui de opinião. Aí eu vou pegar aqui a líder do governo, Bolsonaro, De uma maneira muito simples. Se a nova previdência não for aprovada, o Brasil quebra. Essa é a argumentação básica. Não precisa de mais nada. Só essa da boa. Se não aprovar a nova previdência, o Brasil quebra. Para. E acabou. Não tem mais o que fazer. Para se ter uma... Bom, então, vocês imaginam o seguinte. Esse é o discurso que vocês têm observado, sobretudo das pessoas que são mais fiéis no apoio ao governo, que ideologizaram essa questão. Como a esquerda tem feito várias críticas ao modelo de reforma da previdência, apresentado por Paulo Guedes, que é um representante do setor financeiro, as pessoas acabam raciocinando de uma forma binária. Ora, se é alguma coisa que a esquerda está contra, nós que somos da direita, nós temos que ser favoráveis, porque deve ser muito bom. E esse é um raciocínio absolutamente equivocado, porque a reforma da previdência não é reforma de esquerda nem de direita. É uma reforma que diz respeito ao orçamento público e a direitos fundamentais do cidadão. Gente, não tem direito de esquerda e direito de direita. Direito do cidadão é direito do ser humano. Direito aposentado não tem ideologia, está certo? Mas isso foi colocado de uma forma muito eficiente por quem defende a reforma da previdência, que vai acabar beneficiando o sistema financeiro, para que as pessoas já tenham, de um certo modo, uma simpatia muito grande por uma ideia, logo depois de um governo ter sido eleito, e as pessoas que estão desinformadas sejam conduzidas a acreditar que essa situação vai ser muito boa. Mas está havendo uma mudança muito severa agora no tratamento dessa questão. Porque a partir desse discurso da deputada Joyce Hasselman, que é um discurso quase universal, dentro das pessoas que apoiam a reforma da previdência, começou-se a gerar muito embate, muita crítica, e as pessoas começaram a descobrir que a reforma da previdência, por si só, ela não vai fazer mágica. Ela não altera a realidade do Brasil, a realidade da economia. Nós já estamos indo para o sexto mês de governo Bolsonaro, e mesmo com expectativas que a reforma da previdência poderia salvar o Brasil, esse tipo de percepção não está fazendo a economia melhorar. Ao contrário, a economia está continuando a piorar. Então, qual é o discurso que os meios de comunicação começam a fazer a partir dessa semana? É uma mudança radical. E observem, gente, o tratamento. Vamos lá. Economistas dizem que para o país voltar a crescer, a reforma da previdência é só o primeiro passo. Olha só. Para o Brasil voltar a crescer, a reforma da previdência não é mais a condição. Era apenas o primeiro passo. Aí coloca o economista para falar. A reforma da previdência é muito importante, porque ela reduz a taxa de crescimento do gasto público, que serve o descontrole. Para além da reforma da previdência, você vai ter que fazer outras reformas fiscais, porque vai continuar faltando dinheiro. A reforma da previdência estabiliza o paciente, mas está longe de ser a cura. Gente, então olha só. O discurso, a partir dessa semana, está completamente mudado. Olha só o que diz o jornal impresso aqui, só para a gente ilustrar um pouco mais. Aqui está dizendo. Risco de recessão aumenta a pressão para aprovar reformas. Eu sublinho para vocês o vocábulo reformas no plural. Isso quer dizer o seguinte. Já os meios de comunicação mais importantes do Brasil, eles dizem o seguinte. Olha, a reforma da previdência, por si só, já não garantimos mais nada. Nós vamos ter que aprovar a reforma da previdência, se depois você é cidadão, você é servidor público, você é aposentado, você quer se aposentar, vai vir um outro mantra. Como foi na reforma trabalhista. Se dizia que a reforma trabalhista implementada ia gerar mais empregos. Ela aconteceu e não gerou mais empregos. Ao contrário, o desemprego aumentou. Aí vem o mantra da reforma da previdência. E agora já estão preparando o terreno para dizer que a reforma da previdência, por si só, não vai resolver o problema de você pequeno empresário, de você empreendedor, de você desempregado, de você servidor público. Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado um pouco mais de luz sobre essas questões. Um grande abraço. Continue mandando suas críticas e sugestões. E até o nosso próximo vídeo. E não fique com raiva de ninguém. Tá bom? Vamos debater sem arrancar o escalpo da pessoa que a gente discorda. Um até abraço. Tchau.